Nos últimos dias como vice-prefeito, Renato Silva segue na montagem da equipe que estará ao lado dele a partir de 1º de janeiro de 2025 como prefeito de Cascavel. O trabalho de transição com o atual governo de Leonardo Paranhos está sendo levado por uma equipe enxuta. Na verdade é o seguinte, a gente tem conversado com o prefeito Paranhos e com os próprios secretários e nós temos um time de 6, 7 pessoas que fazem parte, que a gente troca ideias e vê os avanços que precisamos fazer. As necessidades, nós humanos somos ricos de necessidades, então a gente começa a conversar, estamos conversando, já anunciamos uma secretaria que é a educação, tem outra já que a decisão está tomada, mas nós pretendemos a partir do dia 10 começar a anunciar oficialmente. Segundo Paranhos, as conversas têm sido diárias e não há estremecimento na relação, situação que circulou nos bastidores da política. Eu e o Renato temos paz, graças a Deus. O Renato tem que ter toda a liberdade, evidentemente, para montar a equipe dele, a equipe que ele quer. Tem muita gente do governo que eu acho que tem condições de dar sequência, mas essa sequência, ela precisa ser por competência, não é por indicação. Eu, evidentemente, darei toda a liberdade para que o Renato possa montar a equipe que ele acha mais adequada, até porque eu sou eleitor do Renato, estaremos cobrando também. Falando em secretariado, o anúncio dos nomes deve ser feito a partir do dia 10 de dezembro. A permanência de Márcia Baldini já foi confirmada na educação. E hoje, Renato entregou mais um nome, a vereadora Bete Leal na comunicação. Vem cá, Bete, até estar perto de mim, vem cá. Bete Leal vai ser a nossa secretária de comunicação do município de Cascavel. Tamanho dessa missão, Bete? Muita responsabilidade, estar à frente dessa secretaria tão importante, que é levar à população o conhecimento de tudo aquilo que é realizado pelo município, pela nossa prefeitura, pela equipe de governo. E também, claro, colher por parte da população aquilo que é necessário e que precisa ser desenvolvido. Ser um canal de comunicação verdadeiro entre a administração pública de Cascavel, chefiada pelo Renato e pelo Henrique, e a nossa população. E também, claro, os nossos órgãos de comunicação, a imprensa de Cascavel, com quem procurarei ter um bom relacionamento para que a gente possa fazer essa cidade ainda uma cidade muito mais comunicativa. Na configuração das pastas, a única mudança prevista é a criação da Secretaria da Mulher. Já nos primeiros 100 dias, há uma série de promessas de campanha que devem ser colocadas em prática. Eu tenho compromissos. Por exemplo, eu anunciei e vou cumprir. A partir do primeiro domingo, nós teremos ônibus gratuitamente, para a população circular, andar na cidade gratuitamente. Essa é uma coisa que nós vamos anunciar. Tem um compromisso grande, que é abrir o hospital de retaguarda 24 horas por dia, a partir do momento que será inaugurado. Tem vários desafios, mas nós vamos fazer um anúncio dos primeiros 100 dias de governo. O prefeito não deve se preocupar apenas com o que acontece aqui na prefeitura, mas também com os fatos que estão acontecendo aqui do outro lado da rua, na Câmara de Vereadores. Há uma divisão na Casa de Leis e existe a possibilidade de ter bate-chapa entre o atual presidente Alessio Espínola e o vereador mais votado, Thiago Almeida, na disputa para a presidência da Câmara. E Renato Silva já escolheu um lado. O meu candidato não é nenhum segredo, já declarei isso, que tinha assumido o compromisso. É o atual presidente, o vereador Alessio, mas nós moramos num país democrático. O vereador se elegeu, foi o mais votado, não sabia do meu compromisso, diga-se de passagem, embora nada mude, cada um mesmo que soubesse, é um direito. De todos os 21 eleitos poderiam se colocar, é um direito. O Thiago se colocou, ele tem o meu respeito, mas ele sabe que eu tenho compromisso com o Alessio. Espero que ainda, como tem muita água para correr, até dia 1º, possa ainda ter um entendimento. Mas também se tiver uma disputa legítima, natural, todos terão o meu respeito. Obrigado.